Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra que hoje vai ser aquele unboxing que vai, ó, vai passar muito dos 5 minutinhos porque eu tô aqui com o Anki, né, deuses do Egito aí, acho que é Anki, acho que é assim mesmo que fala vou fazer o unboxing completo, não só da caixa base, mas com todo o conteúdo do Kickstarter tá pronto? Quer acompanhar? Então, continua assistindo aí depois da vinheta Bom, galera, sem mais delongas, vamos abrir essas caixas, né, então, esse daqui é o jogo base, né, eu vou seguir uma ordem aqui que eu vou começar pelo jogo base, certo? E depois eu vou pegar as expansões oficiais e por último os extras do financiamento coletivo Vamos lá Tá abrindo aqui Vou tentar ir jogando aqui o que é lixo ali na caixinha aqui, ó, que veio tudo, uma caixa grandona Vamos lá Eita Aquela caixinha Temos aqui, ó, conteúdo Temos aqui o manual Uma coisa interessante nesse jogo, ó, é que ele tem o manual e ele tem uma série de cenários aqui que você pode jogar, né, tem os cenários pra várias quantidades, ó Por exemplo, esse aqui é pra dois jogadores, tá vendo? Esse aqui é pra dois a cinco, né, então isso aí já dá uma rejogabilidade bem bacana aí pro jogo Livro de regras, aqui nós temos os tokens, certo? E o tabuleiro também, então vamos abrir aqui, ó Eu não vou destacar os tokens agora, mas eu sou ruim de abrir esses plásticos aqui Então, ó, temos aqui alguns tokens, a gente vai ver que esses tokens aqui na versão, é, é, tem os, o, eles de, é, como é falar, de plástico, né, na versão do Kickstarter ali, né, temos aqui o tabuleiro O tabuleiro, eu confesso pra vocês que quando eu vi ele a primeira vez, eu, eu achei ele meio ok, assim, mas quando você olha de perto Vê se você consegue aproximar aqui pra mostrar os detalhes, tá vendo, ó, as texturas, ele é muito bonito Muito bonito, é uma coisa, assim, que olhando ele de longe, não dá pra ter noção desses detalhes aqui, ó, das cidades, aqui, tá vendo? A beira do Nilo Tá vendo? Muito interessante mesmo Bom, mas vamos pra parte aqui que eu sei que tá todo mundo esperando, né? Ah, aqui, olha aqui, ó Pro final aqui, a gente tem as fichas dos deuses, também não vou abrir aqui agora Esses, essa partezinha aqui que a gente usa, né, pra quem não sabe, o jogo, ele tem uma regra que Num determinado momento, os dois jogadores que estão por último se juntam, então isso daqui é pra você meio que juntar A ficha dos jogadores, né, temos aqui umas cartinhas, são poucas, né, e aqui as cartinhas aqui dos guardiões E uma certa ajuda aqui, né, então, bom, vamos lá às miniaturas que eu sei que é o que tá todo mundo aqui louco pra ver Bom, a comida, né, como todo nome, como o nome já diz, né, é um... o forte dele, as miniaturas Tem esses camelinhos aqui, ó, eles são usados pra, por exemplo, você separar um território, né, então durante a partida, por exemplo Se você quiser separar aqueles dois territórios ali, você, por exemplo, coloca os camelos, assim, fazendo a fronteira Muito caprichadinha aqui, essa... esse componente aqui em especial Aqui a gente tem aqui as figuras, né, dos deuses, né, cada uma ali na sua cor, né, cada uma com o seu... a sua forma Dá uma... dá um geralzão aqui, ó Repara que a gente tem também as bases aqui, ó, tem as fichinhas aqui de plástico, tem uns standzinhos, né Aí aqui, ó, a gente tem nessas outras miniaturas aqui, tá, os guardiões, olha que legal aqui, ó Tá vendo, é um escorpião, não sei se dá pra reparar, mas tem uma múmia dentro dele, olha O nível de detalhe Temos uma esfinge aqui, enorme também, ó Muito legal É... temos aqui os menorzinhos também, né E temos aqui os deuses, olha só, eles são enormes, ó Eles ficam bem grandes aqui no tabuleiro, tá vendo, ó É realmente um jogo que deve... tá vendo, ó Vou pra você poder comparar aqui, ó, com as peças normais, ó Tá vendo, ó A diferença aqui dos deuses pras peças normais Olhando assim, acho que dá pra ter uma noção Também o nível de detalhe é muito legal Bom, vamos colocar aqui de volta pra gente poder, né É... é... continuar olhando as outras caixas, né Certo, então vou guardar aqui de volta Opa, já guardei tudo errado aqui, já não sei mais o lado certo Eita, só para o outro lado certo Isso aqui Vou colocar aqui assim Não Achei Então vou colocar aqui Vou colocar isso aqui de volta aqui dentro da caixa Pra podermos abrir o outro Vou deixar o... Temos aqui uns tabuleirinhos também, ó Que também vem aqui, né Eu vou deixar Pra que a gente... Pra gente contemplar, ó Outros tabuleiros, ó Que vem aqui também Tá, são tabuleiros que a gente utiliza na partida Certo Eu vou fechar aqui, mas vou deixar o tabuleiro aqui Do jogo como pano de fundo aqui Pra gente poder abrir as outras caixas Bom Botei pra cá Essa daqui é um Guardians Set Né Ela vem com um conjunto de Guardiões Pra você usar na partida, né Lembrando que em cada partida do Anki Né Ali no... No jogo base Ele vem com alguns Guardiã... Guardiões Né Se não me engano, dois de cada nível São três níveis E em cada partida vão participar Um de cada nível Ó E esse set aqui, ó Ele tem... Aqui, ó Quatro Guardiões Adicionais Então eu vou... Fazer um direto aqui, ó Preciso tirar pra conseguir abrir aqui pra vocês Vou tirar aqui, ó Opa Então as cartinhas deles, né Também aqui, ó Tem uns bem grandões aqui, ó Tá vendo, ó Só pra vocês verem como fica aqui no... No tabuleiro, tá vendo? É um jogo que... O meio de uma partida assim na mesa deve ser lindo, realmente, ó Bom, essa expansão aqui não tem tanta coisa diferente É simplesmente oferecer mais opções pra esses Guardiões, né Como eu falei, são poucos que... São três tipos diferentes que entram em cada partida aí Vamos guardar aqui Opa, tá ficando pra trás aqui as cartinhas Bom, vamos pra segunda expansão, né Essas aqui são expansões que vão sair no Retail, né Então vai sair aí pra todo mundo Essa daqui é a expansão do Panteon Em que ela basicamente oferece novas opções de deuses, né Para que os jogadores usem Então, eu que gosto de mitologia egípcia, né Aqui, ó Tem os componentes adicionais As fichinhas, né Dos deuses, aqueles... Negocinhos As cartinhas Certo? E vamos aqui pras miniaturas, né Que é o que eu sei também É o que a galera tá... Tá querendo ouvir, né Então a gente tem aqui Deixa eu tirar o D-Rex aqui na lateral Aqui as basezinhas, né Então temos aqui as miniaturas dos deuses, né Muito bonitos esses, ó Com sete aqui com a serpente, ó Certo? E os seus seguidores ali, né Então essa caixa aqui, ela vem com... A caixa base vem com cinco deuses, né Essa daqui vem com mais cinco Então como a ideia, né Desse jogo é cada um dos deuses ter Uma... É... Uma... Uma habilidade ali Que faz a jogabilidade dele ser única, né Então Com mais deuses você adquire Uma rejogabilidade maior aqui pro jogo também, né Você consegue dar mais variação aí Nas suas partidas, né Pra tentar aí estratégias diferentes, né Bom Vimos os novos deuses aqui, né Lembrando que Ainda tem acho que mais dois ali na... Na caixa ali dos extras Vou colocar de volta aqui As cartinhas, tudo mais É Vamos então pra última expansão Que é a expansão É... Então assim, a princípio Essas duas expansões Deixa eu... Estou ficando pra trás Depois eu... Essas duas expansões Elas são um pouquinho O mais do mesmo, né Ou seja, é mais guardiões E mais deuses Mas não mudam nada Já essa expansão aqui Dos faraós, né É a única expansão Assim que ela oferece ali Mecânicas, né Umas regras, né Diferentes ali Para o jogo Né E elas podem ser utilizadas Em qualquer uma das... É... É... Qualquer uma das... Dos cenários Tá Então a gente tem aqui Né A gente vê aqui Que tem um tipo novo de construção Que são as esfinges Né Temos aqui As regras Temos um novo tabuleiro Né E aí a gente tem aqui Ó Umas cartinhas Políticas Tá vendo E Essas cartinhas Que vão entrar aqui Como esse... Um... Tipo um deck político, né Que você pode ir utilizando E aí, ó Você pode ver aqui, ó Que aí Ele... Ele... Ele tem... Passa a ter o conceito, né Deixa eu tirar aqui Para poder tirar o... Durex Né Do faraó, né Que é essa miniatura dourada Aqui Bem bonita Olha que legal Ela tem aí o faraó E ela tem aqui Os sacerdotes, né Que vão ser diferentes Para cada um Dos deuses, né Até onde Eu entendo das regras Estou ainda não li totalmente, né Esses faraós Eles na verdade Vão... Esses... Esses... Sacerdotes Na verdade Eles vão ser colocados Neste tabuleiro Aqui Né Tá E aí, ó Você pode ver aqui Que a expansão Ela traz Né Para todos os deuses Da caixa base Mas também Para os deuses Da expansão Né Todos os faraós Aqui Muito bom Né Então essa daqui Apesar de ter Digamos assim As miniaturas Menorzinhas, né Ela acaba Que é a única Que realmente Traz aí Alguma coisa nova Em termos de regras, né Traz Traz uma Uma Tipo Dá uma Realmente uma Aumentada Aí no jogo Bom Essas foram as expansões Que a gente tem É Que vão estar à venda Depois Agora Vamos para os extras Do financiamento coletivo Tá Que é Esse Tomb of Wonders Aqui Certo E o Divine Offerings Que eu acho que Esse daqui Acho que são Novas miniaturas E esse daqui São É É É Componentes Melhorados Tá É Só para mostrar Aqui, ó Vem também com umas caixinhas Pequenininhas Né Essa daqui, ó Tá vendo Ela vem extras Do Panteon Né Que são aqui umas Miniaturinhas aqui Do Bastet Umas fichinhas de plástico Né Que usa lá Com um dos deuses Específicos Né E Essa daqui Que é Da expansão Dos faraós, né Que Vocês vão ver Vão ter as construções Aqui Que são as construções De plástico As esfinge Né Só para mostrar Aqui, ó A ideia É colocar Uma Você coloca Uma fichinha Aqui, ó Para mostrar Que Aquela Construção Pertence Ali ao seu Deus Tá Bom Vou guardar Aqui de volta E aqui, ó Falando Em melhoria De componente A gente tem Também Aqui, ó Essa coisinha Que é de papelão Ali na Na expansão Aqui Ela é do material Melhor Aqui, ó Para você colocar Do lado Aqui do tabuleiro Bom Vamos lá Então vamos Vamos abrir Aqui Né Uma caixa Aqui mais ou menos Do tamanho Da caixa Do jogo base Não Só com Os extras Inclusive A própria caixa Aqui Foi Foi desbloqueada Como uma meta Lá Do financiamento Bom Vou puxar Aqui, ó Abriu Bom A gente tem Aqui Acho que tem Algumas Regrinhas, né Principalmente Dos guardas E tem Uma miniatura Que ela é Mais Diferente Bom Vamos lá Eu vou deixar Aqui a miniatura Para depois Né A gente tem Aqui, ó Como eu falei Os tabuleiros Aqui É No material Melhorado Né Aqueles tabuleiros Ali que vem Do base E ele tem Aqui Também Alguns Dois Novos Deuses Que eu vou Mostrar Para vocês Essa parte Aqui, ó São as cartas Dos novos Guardiões As cartinhas Aqui dos Deuses E Temos Aqui Alguns Componentes Melhorados Né Que é Aqui Por exemplo Ó A gente tem Aqui Praticamente Tudo Que é De Cardboard Né Que é Token Lá no Principal A gente tem Aqui, ó Como Componentes De plástico Né Esses Números Ninhos Isso Daqui As construções Né Que são De três Tipos Tem Aqui Os Obeliscos As Pirâmides E Os Templos Né Tá Então A gente Vê Aqui Todos De Plástico Né Realmente Dá Uma Visão Diferenciada Aqui Na Partida Né Junto Com As Esfingizinhas Lá Isso Aqui Também São Recursos Né São Os Seguidores Né E Isso Daqui Também São Se Eu Não Me Engano É Deixa eu Você Andar Né Nos Tracks Também Dá Uma Visibilidade Melhor Muito Bonita Ele Tem Aqui Tem Alguns Cenários Que Utilizam As Cidades Né Então Ele Também Tem Isso Daqui Isso Aqui Foi Uma Coisa Que O Para 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 Poder Fazer Bom Vamos As Outras Miniaturas Realmente Esse jogo Na mesa Aqui Estou doido Para ver Como Vai Ficar Vai Ficar Muito Legal Bom Vamos As Miniaturas Aqui Para A gente Finalizar O Nosso Unboxing É Vou Abre Aqui Do Lado É Então A gente Tem Aqui Nessa Primeira Camada Vários Guardiões Que São Extras Olha Aqui Vou Colocar Algumas Miniaturas Para A gente Ver E Aqui A gente Tem Tanto Os Sacerdotes Quanto Os Guerreiros Dos Deuses Que São Extras Aqui Vou Guardar Aqui De Volta Para Poder E Pro Que Está Embaixo Olha Aqui Tem Uma Coisa Grandona Esse Daqui É O Que Tem Uma Regra Especial Esse Aqui Por Exemplo Você Pode Usar Em Qualquer Partida Se Eu Não Me Engano Ele Fica Com Um Jogador Que Está Mais Atrás No Placar E Tem Aqui Por Exemplo Essa Questão Do Escaravelho Que é Muito Da Cultura Egípcia Temos Aqui Figuras Lindíssimas E Os Dois Novos Deuses Aqui Deus Jacaré E E Esse Daqui Que Eu Não Sei Tá E Uma Coisa Bacana Que Veio Aqui Ó É Que Você Tem Agora Uma Base Quando Naquela Regra Lá Que Você Junta Os Deuses O Deus Que É Que É Mesclado Ali Com Outro Ele Vai Ser Encaixado Aqui Nessa Base E Você Coloca O Esse Negócio Mas Coloca A Base Do Outro Aqui Para Sinalizar Quais São Então Fica Bem Claro Na Mesa Qual Que É O Deus Que Fez Essa Junção Já Nem Sei Como É Esperado Aí Dos Financiamentos Da Com Mini Foram Muitas E Muitas Miniaturas Aí De Extras Que Vieram Aí Com o Jogo No Financiamento E Essas Aqui Infelizmente Para quem Não pegou Financiamento Não Vão Estar Disponíveis No Retail Certo Então É Faltou Ah Faltou Faltou Uma Caixa Ainda Bem Que A Minha Filha Me Apontou Aqui Obrigado Duda Ela Falando Isso A Duda É A Câmera Aqui Do Víde Olha Que Filho De Pai Dutuber Precisa Fazer Ela Estava Ali Sossegada Falei Duda Vem Filmar O Unbox Vamos Lá Ó Então Para Finalizar Aqui A Gente Tem Esse Divine Offerings Né Que Também Ofereceu É Uma Caixa Com Componentes Mais É Bobosos Aí Né Mais Simpados Aí Para O Jogo Né Então Vamos Basicamente O que Temos Aqui Temos Fichinhas De Plástico Né A Gente Tem As Fichinhas Lá De Cada Deus Como Dessas Que Você Destaca Aqui Né Mais Como Tokens Aqui De Papelão Mais Aqui A Gente Tem Como Fichinhas De Plástico Né E Por Fim Vamos Abrir Aqui Ó Nós Temos Os É É Temos Aqui Aquela Parte Lateral Aqui Ó De Todos Os Deuses De Todas As Expansões E Também As Fichas Aqui De Todos Né Dessa Vez Também No Papelão Grosso Ao invés De Ser Aquele Papel Fino Uma Coisa Interessante Aqui Ó É Que Você Isso Daqui É Uma Parte Que Você É Nossa Vou Usar Muito Isso Aqui Para Protótipo Mas Aqui É Uma Parte Que Por Exemplo O Que Você Consegue Né Você Coloca Sua Fichinha Aqui Ó Né E Aí É Sendo Furadinha Assim Não Sai Do Lugar Né Então Bem Interessante Aí Também Essa O aumento Obviamente Essa Caixinha Aqui Ela É Mais Digamos Assim Cosmética Né E Ela Não Ela É Mais Para Uma Forma De Incrementar Aqui O Material Do Jogo Mas Não Muda Nada Em Relação Ao Jogo Certo Então Finalmente Terminei Aqui O Unboxing De Tudo Agora É Parar Para Ler Regra Organizar Isso Tudo Aqui Certo Então É Isso Daí Deixa Embaixo O que Você Achou Dos Componentes Do Anki Espero Em breve Estar Podendo Vim Falar Para Vocês Do Jogo Em si Certo Abração E Até O Próximo Vídeo De Do De Do De 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 Legenda Adriana Zanotto